Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, esse mundo das promoções é um mundo mágico. Possibilita a gente conquistar coisas que muitas vezes a gente não conseguiria trabalhando. Prêmios grandes, sim, viagens, coisas maravilhosas. E eu sou uma testemunha viva disso. Eu conheci o mundo através das promoções. Então bora lá pra mais uma? Promoção San Remo. Mais prêmios, mais qualidade, mais San Remo. É a promoção que você merece sempre mais. Compre, cadastre e concorra. Os prêmios um carro zero quilômetros, 55 fornos micro-ondas e 55 kits de produtos San Remo. Mais os prêmios diários. Participe desta festa de prêmios. É muito simples concorrer. Você compra dois produtos da San Remo, se inscreve pelo celular, no site ou pelo computador. Cadastra dois códigos de barra e o cupom fiscal da compra. Recebe números da sorte para concorrer a um carro zero, 55 fornos micro-ondas, 55 kits de produtos San Remo e prêmios diários. A linha de produtos. Ó, tem uma grande variedade de produtos da marca. Qual a período da promoção? Ela começou no dia 1º de março e vai até o dia 30 de junho. Quais são os produtos participantes? Todos os produtos da marca San Remo. É uma promoção válida pra todo o território nacional. São 610 prêmios. O kit da San Remo, composto por vários itens. O valor de cada kit é de 600 reais. 55 créditos no aplicativo PicPay, que é a sugestão pro fone micro-ondas, de 1.060 reais. Certificado de barra de ouro, que é a sugestão pra compra do carro, de 69.990 reais. Ó, faltou 10 reais pra 70 mil. Já tem ganhadores dos prêmios semanais? Existe um limite de participação? Existe sim. Cada participante pode ter até 120 números da sorte. 60 pro sorteio semanais e 60 pro sorteio final. Fica aí mais essa dica de promoção, pra você que for participar. Não se esqueçam de ler todo o regulamento e todas as dúvidas. Porque aqui no canal eu faço apenas um apanhado geral da promoção. Vocês devem sanar as dúvidas completas no próprio site da empresa. E eu deixo sempre o link na descrição do vídeo. E esse QR Code aí do lado direito da telinha, se você estiver assistindo na sua Smart TV, só de elecionar o celular pro QR Code já vai abrir nesse site da promoção. Fique beleza? Forte abraço e tamo junto.